O que é o Evangelho? É intitulado De Onde Vêm Os Mártires. E vamos começar do começo. Lá na Gênesis, vamos encontrar que Adão conheceu Eva, sua mulher, que concebeu e deu à luz a Caim e, em seguida, a Abel. Abel tornou-se um pastor e Caim um grande lavrador. Depois de haver gerado sete, Adão ainda viveu oitocentos anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo que Adão viveu sob a terra, após gerar todos esses filhos, foi novecentos e trinta anos. Sete viveu cento e cinco anos, depois gerou Enos, que, por sua vez, gerou Lameque, que viveu cento e oitenta e dois anos, e gerou o filho, ao qual pôs o nome de Noé. Após o nascimento de Noé, Lameque ainda viveu quinhentos e noventa e cinco anos e gerando, assim, filhos e filhas depois. Duração total da vida de Lameque foi de setecentos e setenta e sete anos. Com a idade de quinhentos anos, ele gerou Noé. Depois, Noé gerou Sem, Cam e Jafé. E Deus abençoa Noé e a seus filhos, dizendo-lhes, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Nós sabemos que Noé foi aquele que construiu a arca. quando houve o dilúvio, que, segundo a Bíblia, inundou o mundo, e deles começaram a surgir essa nova geração. Mas aí a Bíblia também dá continuidade e nos fala de Abraão. E disse o Senhor a Abraão, deixe a sua terra, a sua família, a sua casa, teu pai, e vai viver na terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Sarai, a mulher de Abraão, não podia ter filho, não tinha como, ela não era fértil. Mas ela tinha uma escrava egípcia chamada Agar, e disse ela a Abraão, eis que o Senhor me fez estéreo, robo-te que tomes a minha escrava, para ver se, ao menos, por ela eu possa ter filhos. E Abraão aceitou a proposta de Sarai, e Agar deu a luz a um filho, a Abraão, ao qual ele pôs o nome de Ismael. Abraão tinha a idade de 86 anos, quando Agar lhe deu a luz a Ismael. Ismael, todos sabem, foi aquele que teve o poder em suas mãos. Foi um homem que temia a Deus, como todos os outros. Noé, por excelência, não é? Imaginem a situação de Noé, naquela época, avisar àquele povo que haveria um dilúvio e que eles se preparassem para que se salvassem. Foi ridicularizado, apedrejado, chamado de louco, a própria família, porque ele sozinho construiu a arca, passou de sol a sol, medindo, pesando, ouvindo as orientações de Deus, e construiu, seguiu piamente, acreditou em tudo o que Deus lhe dizia. Às vezes ele ficava mais sem, ou será que vai ser assim mesmo, né? Porque tudo o que Deus lhe dizia parecia absurdo, mas ele não desistiu, não abriu mão disso aí. E Isaac, por sua vez, que já era descendente de Ismael, também tinha um problema com a esposa. A esposa também era estéreo. E, ouvindo as lamentações de Rebeca, que era a esposa de Isaac, Deus lhe consentiu uma gravidez. E ela foi agradecer a Deus, né? Por ter tido aquele benefício, e Deus lhe respondeu, Tens duas nações em teu ventre. Dois povos se dividirão ao sair de tuas entranhas. E, chegando o tempo, ela deu à luz a dois gêmeos, que o primeiro que saiu era bem vermelho, melho e peludo, como um manto de pélice, e chamaram de Esaú. E o segundo, que saiu em seguida, seu irmão, agarrado no calcanhar do outro, ela o batizou de Jacó. Então, vejam que as nações já brigavam no ventre dela. Quando um nasceu, o outro agarrou no calcanhar como que ele ia. Eu vou também. Nasceu pegado no calcanhar do irmão. E Jacó cresceu, tiveram suas divergências, mas Jacó também era um homem que temia a Deus e ouvia, respeitava tudo que vinha de Deus, obediência, disciplina. E, quando ele vem de Padam a Adã, que era uma localidade lá, Deus lhe aparece, e o abençoa e diz, teu nome é Jacó, mas tu não te chamarás mais assim, mas Israel. E chamou-o de Israel. Jacó, como todos sabem, foi um homem que teve uma família numerosa, dominou boa parte do vale do Hebron, e todas as pessoas saídas, ou seja, da descendência de Jacó, era num número de 70 pessoas. Dentre essas, havia José, que era o filho mais jovem, que com a idade de 17 anos já apacentava as ovelhas, parte do rebanho, juntamente com seus outros irmãos, que eram filhas de Bala, e outros que eram filhos de Zilpa, ambas mulheres de seu pai, Jacó ou Israel. Israel amava muito a José por ser o filho da sua velhice, e isso enciumava os irmãos, que eram dez irmãos. Pelo tratamento que Israel dava a José, os irmãos ficaram aborrecidos e passaram a odiá-lo. E a história de José, vocês conhecem, José foi vendido pelos irmãos, mas José tinha consigo a mesma coisa que o pai lhe ensinara, respeito a Deus, e chegava até o temor. Mas era obediente, disciplinado, e tinha mediunidades. José tinha o dom de prever as coisas. José interpretava sonhos. José pressentia as coisas. Tudo que José tocava ou se envolvia, florescia, frutificava, multiplicava-se até. E José foi para o Egito, como todos sabem, lá ele foi vendido como escravo a Putifar, que era um dos generais de Faraó. E José ocupou o maior posto abaixo de Faraó, que era o de governador do Egito, não sendo egípcio. Então José teve esse grande feito. Passaram-se os anos, aquelas pragas, as dez pragas do Egito, que Moisés foi quem trouxe esse advento, mas José passou os sete anos de seca, que ele também previu através do sonho do Faraó. E José passou por todo o sofrimento enquanto escravo, depois que esteve lá no Egito mesmo, ele ainda demorou um bom tempo para chegar ao ponto que chegou, mas nunca desistiu. nunca saiu daquele propósito dele de obedecer a Deus e esperar pacientemente que as coisas iriam dar certo. E aí José traz toda a sua família depois, para que habitem lá, por conta da grande seca dos sete anos, e toda a sua família fica lá. Já no final da sua existência, ele morreu com 110 anos, foi embalsamado e depositado num sarcófago lá no Egito e fez um pedido para que, quando aquele povo deixasse o Egito, levassem seus ossos para serem sepultados nas suas terras. E aí passam-se 400 anos e vem Moisés. Moisés, que surgiu do casamento da sua mãe com um homem lá da casa de Levi, que, na época, o faraó tinha determinado que as parteiras matassem ao nacer qualquer filho de hebreu que fosse do sexo masculino. Não era permitido sexo masculino nascer vivo, ou seja, sobreviver. Mas, Moisés, como todos sabem, foi parido e colocado numa cestinha e jogado no rio Nilo. Encontrado pela princesa, filha do faraó, que, como não podia criá-lo, a irmã de Moisés, mais velha, correu por outro lado, se aproximou e disse, eita, eu vi o neném, mas você conhece a mãe? Não, mas eu sei uma pessoa que poderia criá-lo. E aí, a princesa autoriza que ela leve para amamentá-lo e, quando ele já está grandinho, volta e aí ela o adota como filho. E Moisés passa a viver como príncipe lá no palácio de faraó. Essa história vocês sabem, né? Moisés foi depois expulso por ter morto um soldado egípcio quando ele descobre que era hebreu. e, ao ver o sofrimento daquele povo e um dos seus serem espancados por um soldado, ele toma a atitude e chega a matar o soldado. Por isso, ele é perseguido e é expulso de lá. Volta depois com aquela missão que, inclusive, na Bíblia diz que ele é chamado através de umas sarsas ardentes e ouve a voz de Deus que o chama. Então, ele vai e Deus diz assim Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temia a Deus, né? E eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouviu os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas e libertar meu povo. E é interessante essa passagem porque ele diz a Deus Eu não vou nada. Eu vou lá falar com o faraó. Quem sou eu para falar com o faraó? E aí, Deus volta e diz Vai, que eu vou te ajudar. Você terá toda a minha proteção. E aí, Moisés assume a responsabilidade, vai lá, passa por aquilo tudo que nós já vimos, das dez pragas. Na época, Moisés tinha já 120 anos quando morreu e quando ele morre o povo fica sem um servo maior direto de Deus porque o único que ouvia a Deus era Moisés. Os outros não conseguiam. Viam a mudança do clima, um vento, uma coisa mas não ouviu como Moisés ouvia a voz de Deus. E aí, Deus diz Meu servo Moisés morreu. Vamos agora, dizendo isso para Josué, filho de Num que é quem assume o lugar de Moisés. E ele diz Passa o Jordão com todo o teu povo e entra na terra que ele dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés e eu vou lá dou como prometia Moisés. Então, vejam que aquela terra todinha ia pertencer a eles. E Josué, que é o filho de Num, com a idade de 110 anos, finda essa sua jornada com todo aquele povo. Segundo a Bíblia, era em torno de 600 mil pessoas. Lembrar de um detalhe, que não se contava crianças nem mulheres. E aí vem a sequência da Bíblia. Veio Sansão, depois veio Davi, Salomão, Elias, Jó, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Todos esses com missões. Missões importantíssimas para com aquele povo. Passaram por sofrimentos, por guerras, por dores, perdas, mas não desistiram de seus propósitos. Nada os fazia desistir da ideia de um Deus maior que os protegia. E aí vem Isaías, que é um grande profeta, e em meio à conversa com outros do clero lá da época, pessoas da alta elite, e ele tem a informação por ser profeta, e ele diz a eles, por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará a luz a um filho e o chamará Deus conosco, Emmanuel. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra cujos dois reis tu temes será devastada, dizendo isso lá ao sacerdote. E aí nasceu Jesus, Maria, sua mãe, estava desposada com José, e antes de coabitarem, ela concebeu por virtude do divino Espírito Santo, como está lá na Bíblia. E aí nasce Jesus. Jesus, que conhecemos a história, em momento algum também desistiu de sua missão por respeito ao Pai Maior e pela consciência que tinha do que veio fazer aqui, libertar aquele povo. nós escutamos muito as pessoas dizerem que ele veio para tirar os nossos pecados. Ora, isso não ocorre porque ninguém paga conta do outro. Ou seja, os meus erros são meus. O que Jesus faz por mim é me orientar para que eu os resolva. Senão, o que eu estaria fazendo aqui, ou nós, se ele já tinha tirado nossos pecados? Para que estaríamos aqui? não faz sentido. Não é bem assim. Ele veio para nos ensinar o caminho quando ele mesmo disse eu sou o caminho à verdade e à vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, fica bem claro que Jesus veio com esse propósito e passou por tudo que passou e em momento algum reclamou. Em momento algum desistiu daquilo que veio fazer. E olha o que ele passou. nós sabemos, não é? E aí, após ele, vieram João Evangelista que esteve com ele, Paulo, em seguida lá na frente Joana d'Arc, depois Martim Lutero, depois Francisco de Assis e muitos outros seguiram. Todos esses considerados mártires. Mas o que é um mártir? Segundo o dicionário, quem sofreu torturas ou a morte por sustentar a fé cristã? Quem sofre muito? Ora, sustentar a fé cristã? E os antes de Cristo? Não eram mártires? Eram. Não sustentavam a fé cristã, mas sustentavam a fé em Deus. E isso os tornava mártires também. Que muitos morreram dando sua vida, seu trabalho por aquele povo ao qual eles tinham o controle e o direcionamento. Porque todos esses encabeçavam tribos e não eram poucas pessoas. Moisés, por exemplo, tirou do Egito mais de 600 mil pessoas. Se a gente olhar direitinho, são quase duas campinas grandes dessa cidade que nós moramos. E suas adjacências. era um número muito grande de pessoas para um só dirigir. Mas, em momento algum, ele desistiu. E olha que passou por maus bocados, traições, perseguição, tentativa até de matá-lo. E aí, falando em Márcio, dando sequência, vieram Gandhi, Márcio Tereza, Márcio Luther King, Nelson Mandela, Irmã Dulce, pudemos considerar também até Chico Xavier. Por que não? Dedicou sua vida para trazer bons ensinamentos para todos nós. Mas, voltando um pouco, incluindo-se nesse meio aí, nós temos um cidadão que nasceu em Lyon, na França, a 3 de outubro de 1804, que era filho de Jacquin Baptiste Antônio Rivail e casado com Jean-Louis Duremel, que era o nosso querido Allan Kardec. Batizado pelo padre Bartri a 15 de junho de 1805, na igreja de Santo Denis de Lacouros Rousseau, e estava aí surgindo o nosso queridíssimo Allan Kardec, trazendo-nos ensinamentos vindos da espiritualidade maior. Kardec usou esse pseudônomo, mas seu nome original era Hipólito Leão Denizar Rivail, que todos sabemos, mas onde ele foi buscar esse pseudônimo? Em uma reunião mediúnica, um espírito lhe revelou que haviam vivido juntos entre os druidas na antiga Galia, e então o codificador se chamava Allan Kardec. E ele, Hipólito Leão, usou esse pseudônimo para não chamar a atenção. Por quê? Porque naquele momento, Hipólito Leão Denizar Rivail era um homem, um pedagogo de grande importância para toda a Europa, porque ele era a segunda pessoa de Pestalozzi. E, antes de escrever os livros espíritas, ele escreveu alguns livros que ainda hoje são reconhecidíssimos pelo trabalho que trazia aqueles livros. Dentre eles estavam o plano para o melhoramento da instrução pública, publicado em 1828, curso prático e teórico da aritmética segundo o método de Pestalozzi para uso dos professores e das mães de família, publicado em 1829, gramática clássica francesa, publicada em 1831, manual de exames de capacidades, soluções racionais de questões e problemas de aritmética e geometria, publicado em 1846, programas dos cursos ordinários de física, química, astronomia e fisiologia, vejam que conhecimento tinha Kardec, publicado esse livro numa época em que essas matérias eram tidas como matérias de forte peso pelas pessoas não terem o trato com elas, eram não praticantes, mas eram protestantes. Kardec, por ser um homem muito ocupado, ele, às vezes, não ia com muita assiduidade à igreja, mas era de origem protestante. E, pela primeira vez, ela assistiu o que nós chamamos os fenômenos das mesas girantes. Isso aconteceu em 1855, na casa de Madame Plaimaison, a convite do senhor Patier, lá na casa do senhor Baldin. E, aquele fenômeno foi o que lhe chamou a atenção. Foi dali que Kardec fez o grande questionamento. Para um efeito inteligente, deve haver uma causa inteligente. E eu vou descobrir esta causa. E aí, ele entrou de cabeça para descobrir o fenômeno. Porque, até então, ele não acreditava, já tinha recebido vários convites. E ele dizia, vou perder meu tempo a mesa batendo. mas, quando ele deparou-se com o fenômeno, aí sim, que ele verificou que não havia cordões, não havia truques, aquilo lhe chamou a atenção. E aí, ele fundou a Revista Espírita em 1º de janeiro de 1858, a Sociedade Espírita de Paris em 1º de abril de 1858 também, publicou o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, em 18 de abril de 1857. o Livro dos Médiuns na 2ª quinzena de janeiro de 1861 e o Alto de Fé de Barcelona, que todos já ouviram falar. O Alto de Fé de Barcelona foi, nada mais, nada menos, aquele fenômeno que aconteceu da queima dos livros lá na praça. E, a pedido do senhor La Chatre, ele, estabelecido lá em Barcelona, que pediu uma quantidade de livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, as coleções da Revista Espírita que já estavam sendo publicadas e diversas outras obras e brochuras espíritas que davam num total de 300 volumes. E esses 300 volumes foram queimados em praça pública, lá em Barcelona, na Espanha. Maurício La Chatre, que era esse livreiro, que era um dos grandes propagandistas do Espiritismo na Espanha. Era ele quem fazia essa divulgação pra Kardec lá. Trezentos e poucos livros naquela época já era um número muito pra uma loja pequena, mas ele tinha muitas encomendas. As pessoas já estavam curiosas sobre o que era o Espiritismo, ou seja, Livro dos Espíritos, ora, chamava atenção, Livro dos Médiuns. Então, tudo isso foi colocado nessa sequência, nessa ordem, pra que as coisas sucedessem. Em seguida, ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo em abril de 864, o Céu e o Inferno em 1º de agosto de 865, e a Gênesis em 1868, em janeiro também. E esse livro constituiu o ponto de vista científico da síntese dos quatro primeiros volumes já publicados, ou seja, há o resumo desses quatro anteriores aqui no livro A Gênesis. Quem não leu ainda, eu recomendo que dê uma olhada, porque é fantástico esse livro. Ele é um resumo desses outros. Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos e Evangelho e o Céu e o Inferno. É uma obra que traz com mais detalhes o que já está escrito nos outros. É bom que se dê uma olhada depois. E aí, Kardec, após todo esse trabalho, desencarna a 31 de março de 1869, com a idade de 65 anos. Na época, houveram o pronunciamento de quatro discursos por ocasião do sepultamento, o senhor Levante pela Sociedade Espírita de Paris, Camille Flammarion e o senhor Alexandre Delanne pelos centros espíritas distantes, e a sua esposa pela família de Kardec, que era Amélia Baudet, que tinha 74 anos na época e desencarnou 14 anos mais tarde, a 21 de janeiro de 1883, com exatamente 89 anos. Então, o que é um mártir? São essas pessoas que dedicaram sua vida, se expuseram a maltratos, a ofensas, até agressões, para dar prosseguimento a um ideal, a uma ideia fixa e obedecendo lá do seu íntimo aquela voz interior que dizia que eles estavam no caminho certo. Porque motivos, inúmeros motivos tiveram, se nós formos voltar lá na agenda, nós vamos perceber que aquele povo sofreu, sofreram muito. Ora, tudo era feito a pé e as distâncias eram enormes. O próprio Jesus chegou a caminhar, certa feita de uma cidade para a outra, quase 100 quilômetros. E isso, com o sol daquela época e aquela região que deveras é 40 graus na sombra, imaginem o camarada ter que se submeter a tudo isso por um ideal, pelo desejo de ajudar, de salvar até as pessoas do erro que, como ele dizia, era o caminho à verdade e à vida. Então, eram mártires, sim. E muitos outros, como citei aqui alguns, são ainda conclamados como mártires, porque se desempenharam, se esforçaram, se sacrificaram para o bem do próximo e até de uma população. A Madre Tereza, por exemplo, que é mais nossa aqui, mais próxima, era uma senhora já com problemas de escoliose, com problemas renais, mas em muitos momentos ela colocava em seus braços homens pesados e ela carregava. Então, nós percebemos que existe um esforço hercúleo de todos eles para manterem a firmeza desse caráter. Mas o que é que nós temos a ver com isso? Olha que nós somos mártires também, porque quantos de nós não é criticado por professar uma doutrina espírita? Quantos de nós não é cobrado por isso? Pela ignorância dos outros? Quantos ainda se omitem em dizer eu sou espírita? Quantos se escondem com vergonha talvez de se expor até no meio da família? Então, o mártir tem por ofício superar tudo isso que não é motivo para que eu não me exponha. Nós temos o livre arbítrio, nós temos a liberdade de ir e vir, é constitucional, o credo religioso principalmente. Nós temos escolhas, eu podia ser budista, podia ser franciscano, podia ser católico, evangélico. Vim de origem católica e hoje sou espírita. me considero espírita porque professo essa doutrina, estudo essa doutrina e não tenho vergonha de dizê-lo. Mas, infelizmente, alguns ainda não entraram nesse clima, nesse processo e fazem essa abertura, não é? O que não quer dizer que não seja um espírito, mas a omissão às vezes atrapalha, porque você não se identifica. Quando nós falamos nesses trabalhos, nessa dificuldade, em todos os credos, em todas as religiões, existem, requer de nós esforços, sacrifícios, sairmos de nossos lados para assistir a missa, o culto, a reunião mediúnica, ou seja, qual for seu credo religioso, você faz, às vezes, um esforço. Muitos se submetem a isso. Às vezes, marido e mulher professam religiões diferentes, criam esse atrito. Às vezes, o vizinho não aceita, ou alguém da família mesmo. mas qual é o problema? Foi minha escolha. Você aí não escolheu a sua, eu escolhi a minha. Eu não vou discutir, não vou entrar em atrito com ninguém, mas eu quero que respeitem a minha como eu respeito a dos outros. E a beleza da doutrina espírita está aí. Nós somos conscientes de que todos somos irmãos e que não é o credo religioso que nos faz diferentes. E eu os aceito como eles são. Eu tenho grandes amigos evangélicos, grandes amigos católicos, tenho amigos budistas, e nos damos muito bem por nos entendermos assim. E é isso que deve existir. Agora, o mal da humanidade está nessa ideia de que o que eu penso, o outro tem que pensar. E vejam até que nível vamos. Questões, por exemplo, torcida de time de futebol, se você não torce pelo meu time, você é meu inimigo. Se você não vota no candidato que eu escolhi politicamente, você é meu inimigo, ora, isso não existe. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui cumprindo determinações por nós previamente assumidas lá no plano espiritual. Antes de reencarnarmos, todos nós assumimos. Isso que nos acontece, isso que vai nos acontecer ainda, já está determinado por nós mesmos. Ou seja, nós traçamos o nosso destino. Pode ser diferente? Pode. Para pior ou para melhor. Depende de mim, do meu comportamento, da minha disciplina e de um pouquinho desse instinto de Marte. É isso que eu quero? Nada me fará desistir, nada me fará mudar, porque eu tenho minha consciência tranquila de que quero o melhor para mim e gostaria que fosse para os outros, mas não posso impor isso a ninguém. Outra coisa muito interessante da doutrina dos Espíritos, porque ela não tem essa função de trazer, andar chamando as pessoas, conclamando, não. A doutrina não se preocupa em converter as pessoas, mas as portas estão abertas para quem quiser reconhecer a liberdade do ir e vir, os livros estão aí, leia, compreenda, não é? Eu não posso criticar o que eu não conheço, eu não vou discutir física quântrica com ninguém, eu não sei o que é que eu vou dizer, que é mentira, que é falso, não posso. Então, nós precisamos ter essa consciência em nós, espírita, por excelência, digo assim, porque nós somos preparados para isso, eu não tenho que me intrometer na vida de ninguém, eu não tenho que atrapalhar a educação de ninguém, pelo contrário, se alguém quiser vir conhecer, venha, estaremos de braços e corações abertos. O que chama a atenção na doutrina para todos nós que já estamos nela seguindo é a consciência de que eu sou o único responsável por tudo que me acontece. Talvez esse seja o detalhe que muitos não têm a coragem de se tornarem espíritos. Em parênteses, eu conheci uma pessoa que dedicou parte de sua vida, eu diria que quase toda sua vida, ajudando a crianças, velhos, nunca que eu saiba, teve um namoro, não tem marido, não tem filhos, dedicou parte, grande parte de sua vida fazendo esse trabalho. E certa feita, ela conversando comigo, ela disse, eu admiro tanto você, porque você é espírito de criatura, você faz bem mais do que eu enquanto espírita deveria fazer. Ela disse, mas eu tenho medo que é muita responsabilidade. Então, isso me deixou o pasmo. Ela fazendo tudo o que faz em termos de caridade que nós conhecemos, dizer que não adentrava a doutrina espírita com medo da responsabilidade. Vejam, não é? Então, eu não tenho esse medo mais, porque agora eu sei, porque estou aqui de onde vim para onde vou. Eu digo até que a doutrina dos Espíritos matou a morte para mim, ela não existe mais, não tenho mais o medo da morte. Não tenho medo da dor, pelo contrário, ela é minha amiga, minha companheira, anda lado a lado comigo, agora eu fiz um pacto com ela, nem eu mexo com ela, nem ela mexe comigo. Por enquanto, a gente está estudando muito bem. Então, o que nos chama a atenção é isso na doutrina, você assumir a responsabilidade, chamar para si seus deveres e obrigações. Agora, faça se quiser, não é obrigado, nós não somos obrigados a nada, mas a doutrina nos deixa conscientes de que nossos deveres e obrigações para com o alto e para conosco, não podemos faltar. E é isso que está nos direcionando. E a ideia de que a cada dia eu devo me tornar uma pessoa melhor do que fui ontem e amanhã melhor do que fui hoje. É assim que vamos caminhar. E estaremos cumprindo tudo o que Jesus deixou escrito quando disse que nos amássemos, quando disse que fizéssemos ao outro que gostaríamos que o outro nos fizesse, quando disse também que não importa o mal que nos façam, mas sim o bem que devamos fazer. Ora, se eu estou cumprindo isso, é seguir em frente. Obstáculos, dificuldades, problemas vão surgir. Que surjam, é com eles que eu vou aprender. Assim nos diz a doutrina, são lições, são aprendizados. Ah, mas é ruim, incomoda, mas tira a coisa boa dali, nem tudo é mal. O que lhe parece a pior coisa, ali tem um ensinamento grandioso, procura ver com outros olhos, analisa do alto, vê por outro ângulo, não é? E aí sim, vamos tirar proveito das coisas ruins, porque ali tem na sua essência algo bom, eu apenas não estou percebendo. Está me magoando, está me ferindo, é ruim, mas não é. Às vezes a dor está me avisando, me alertando, me chamando a atenção. consequentemente, está me ajudando, não é? E aí, se nós formos rememorar esses grandes martes, nós vamos buscar umas datas históricas, por exemplo, em 20 de fevereiro de 1822, desencarnou em Salvador Madre Joana Angélica de Jesus, Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco. Em 26 de fevereiro de 1842, nasceu Camille Flamarion, que fez o discurso no túmulo de Kardec. Em 1 de janeiro de 1846, nasceu Léon Denis, o grande filósofo espírita. Em 9 de janeiro de 1862, nasceu em Gênova, na Itália, o doutor Ernesto Bozzano, grande escritor espírita. Em 22 de setembro de 1868, nasceu no Rio de Janeiro, Caibar de Sousa Schutel, acho que já ouviram falar, livros fantásticos, ele deixou escrito. em 1 de maio de 1880, nasceu em Sacramento, Minas Gerais, Eurípides Barçanuf, que todos conhecemos. Em 21 de janeiro de 1883, foi fundada a revista O Reformador, que está aí até hoje. Em 2 de abril de 1910, nasceu o nosso querido Francisco Cândido Xavier, lá na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Em 25 de setembro de 1914, nasceu em Avaré, em São Paulo, José Herculano Pires, outro cientista fantástico da doutrina espírita. Em 12 de abril de 1927, desencarna León Denir. Em 5 de maio de 1927, nasceu em Feira de Santana, na Bahia, Tivaldo Pereira Franco. Em 29 de agosto de 1831, nascia no Sierra, na freguesia do Riacho do Sangue, doutor Bezerra de Menezes. Em 4 de dezembro de 1935, desencarnou Charles Richer. Em 14 de julho de 1942, desencarnou na cidade de Salvador, Manuel Filomeno de Miranda, outro fantástico escritor espírita. em 16 de janeiro de 1916, é fundada a nossa Federação Espírita Paraibana. Vejam quantos anos já tem. Em 9 de março de 1984, desencarna Ivone Pereira do Amaral, nossa querida escritora conhecida. E, encerrando essas datas, no dia 30 de junho de 2002, parte para o mundo espiritual, o mineiro do século, Francisco Cândido Xavier. Enquanto o Brasil era campeão da Copa do Mundo, Chico saía pela porta da cozinha discretamente. Então, tudo isso são exemplos. Esses que eu citei aqui, todos passaram por situações piores que nós nem podemos imaginar e talvez nem suportássemos. E por que eu não dizer que sou espírita? que medo, que temor é esse? O que me faz diferente dos outros? Ah, comunga com o cão, é religião do demônio. Ignorância. A gente tem a misericórdia dessas pessoas que falam do que não conhecem, não é? Que me provem o contrário. Eu não tenho que provar nada a ninguém. E, como disse, as portas e os corações e os braços estão abertos. quem quiser visitar e conhecer a casa espírita, o faça. Por curiosidade, não importa. Visita, conhece, leia alguma obra, vê lá na essência o que é que ela traz de mensagem, de ensinamentos. O que é que tem feito a mediunidade mundo afora, porque não é privilégio da doutrina dos espíritos. mediunidade existe em todos os credos religiosos. Tudo que nós estamos fazendo, as outras religiões o fazem com nomes diferentes. Nós aqui chamamos água magnetizada. Em alguns locais é água benzida, ungida ou água benta. Eu imponho a mão e aplico o que nós chamamos de paz. Em alguns locais é a bênção ou imposição da mão somente. orar por alguém, desejar o bem de alguém, mentalizar a cura para alguém não é privilégio nosso. Todos os credos o fazem. Então, não nos faz diferente. Apenas existe o mal entendido, aquilo que eu disse, a ignorância, o desconhecimento. Então, todos nós somos mártires e vamos primar por isso. porque não estou aqui para mudar a ideia de ninguém, mas a minha eu já mudei. Porque é isso que eu quero para mim e é isso que eu vou seguir e é isso que eu quero ser. Lá na frente eu quero ser chamado de verdadeiro espírita porque, segundo Kardec, o verdadeiro espírita é aquele que vocês já sabem, né? Que luta contra as suas más tendências e inclinações e isso eu faço diariamente porque quem não tem defeito, quem não tiver é que atire a primeira cadeira em mim. Pedra naquele tempo, agora é cadeira, não tem mais cadeira, garrafa, outra coisa. Então, meus irmãos, era mais ou menos isso. De onde vem os mártires? A história é longa e não terminou ainda. Ela caminha e nós estamos inseridos nesse contexto. Então, que cada um procure fazer a sua parte consciente, com amor, com dedicação, a dor passa, tudo passa, como diria o nosso querido Francisco Xavier. Então, até nós passamos, né? Vamos em frente, a estrada é longa e nós somos eternos. Como eu disse, o Espiritismo matou a morte para mim, para mim a morte não existe. E ela não existindo, eu sou eterno e vou viver o quanto puder e bem, porque a cada dia eu quero ser uma pessoa melhor, porque é isso que a doutrina nos convida. Não faz menção a outra citação. O básico é isso, nos tornarmos criaturas melhores por nós mesmos, fazermos essa reforma interior e o resto vem por acréscimo, porque tudo que nós precisamos está aí na doutrina, claro e aberto e de forma fácil de entender. Não é nada de mistério, nada do outro mundo, é daqui mesmo. Precisamos apenas compreender. à medida que vamos estudando a doutrina e que vamos aprendendo, vai tirando esse véu da nossa visão e nos dando amplitude da imagem que se faz à nossa frente, do que a doutrina diz, do que os livros da codificação falam e até outras obras complementares também. Nós temos exemplos e inúmeros aí que comprovem e confirmam cada vez mais isso que Jesus lá atrás dizia, que nós podíamos fazer tudo o que ele fez e até mais. Então, que nosso Mestre Jesus nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, a coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. a serenidade necessária para a serenidade necessária para o que ele foi e a serenidade necessária que não pode Obrigado.